Eu tenho 50 anos e todo mundo me dizia, não, seu bumbum não vai mudar nunca porque você tem 50 anos, você não vai emagrecer mais, você já está na fase da menopausa, agora a tendência é só engordar. E eu perdi 11 quilos, eu estava com 61 quilos, hoje em dia eu tenho 49 quilos, eu estou pesando 49 quilos, quer dizer, eu perdi isso menos de 3 meses, porque a gente faz 4 meses que estamos juntas e eu perdi isso nesse período.